Já de volta ao vivo com dica da Marcia Lasma, prontinha pra você que se liga com a gente. Para tudo que você está fazendo, eu tenho uma grande novidade pra você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. Para participar, é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente mais ainda as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, POP 110i a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros, ESD a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção Chegou a Sua Vez, consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. 12 horas e 17 minutos na tela do programa da comunidade em imagens de câmeras de segurança que flagraram a ação de bandidos hoje de madrugada na Manaus Moderna. Eles entraram armados e violentos, renderam os feirantes no início do trabalho e levaram todos os pertences, além, é claro, de uma grande quantia em dinheiro. Era o início dos trabalhos ali dos feirantes e esses homens armados, de cara limpa, sem nenhum tipo de preocupação, entraram no local, levaram carteira, dinheiro, cordões. Toda a renda dos feirantes, toda a renda dos feirantes que se preparavam ali para iniciar os trabalhos de mais um dia. Veja só a situação, todos os feirantes ali da Manaus Moderna, boa parte ali dos peixeiros foram surpreendidos por essa ação de bandidos armados. Um deles é esse que aparece aqui na tela, aponta a arma para o feirante que está sentado, anuncia o assalto, enquanto outros entram ali com mochilas nas costas já para recolher todo o produto do roubo. Eles fizeram isso em motocicletas, fugiram do local, o caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia e a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações deve entrar nas investigações para tentar elucidar o caso e deve usar, inclusive, câmeras de segurança do CIOPES, que estão em toda aquela região central de Manaus, para localizar os bandidos por meio da placa dos veículos utilizados e também da rota de fuga. O Agora também traz informações agora, só que de esportes, mas antes a gente quer fazer um alerta. Tem um tal de Paulo Brito se identificando como funcionário do grupo em tempo para tentar angariar patrocínio para jogador de futebol. E aí ele chega com os empresários ali da Zona Leste e da Zona Norte da capital, dizendo que vai ajudar um jogador e dizendo que é funcionário do grupo em tempo, desse jeito, está aplicando golpe na praça. Se chegar alguém aí com essa ideia, meu amigo, mas dele é aquele corte bonito e chame, acione a polícia. E a gente fala isso porque sempre tem os espertalhões, né? Querendo ganhar dinheiro fácil, às custas dos outros. É brincadeira. 12h19, vamos falar agora da Copa Interbairros. Copa Interbairros está começando. Teve a apresentação dos times, você sabe disso. Os detalhes a gente confere aqui na tela, na reportagem completa. Saltei, diretor. Reunir os amigos para jogar uma partida de futebol? Todo mundo consegue. Agora, realizar a proeza de convocar essa turma aí para treinar durante a noite, rumo à vitória da Copa Interbairros? Só mesmo o Eduardo. Apaixonado pelo tufão e morador do berço onde o São Raimundo nasceu, ele lançou o desafio aos amigos. Essa é a primeira vez que nós estamos participando dessa taça rolinha, que é interbaixo, né? E nós estamos muito felizes que hoje o conjunto é um conjunto forte, conjunto de pessoas experientes. Entre as estrelas que um dia brilharam no Alves Celeste está Reginaldo. Hoje, ele é pastor, mas nunca abandonou as chuteiras. E a gente está tendo a oportunidade de agora representar mais uma vez. Joguei muito tempo vestindo a camisa de São Raimundo e agora volto pela comunidade. A taça rolinha este ano será disputada por pelo menos 600 equipes. E apesar de todos os compromissos, Chiquinho vai competir pela Unidos do São Raimundo. Não duvide do apelido e nem da capacidade dele. O estudante de apenas 19 anos veio do distrito de Cacau-Pireira, em Iranduba, e deu um show no domínio de bola. Demonstrar para eles que eu estou querendo para os que moram aqui não deixar de faltar treino, não faltarem treino, virem. E só assim, cara, a gente vai chegar longe na Copa Rolinha. A Copa Interbairros inicia no próximo mês. E a preparação dos jogadores é intensa. É o que afirma a comissão técnica. O time treina uma vez por semana. Numa quarta-feira, estão todos aí treinando para fazer um bom futebol e mostrar que a comunidade tem um bom time para a disputa desse campeonato. E que venham os jogos. Por aqui, o elenco ainda se prepara. Mas, pelo menos, já tem o grito de guerra. 1, 2, 3, 2, 3, 2, São Raimundo! E beleza, está aí unidos o São Raimundo na tela do Agora. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo desejando a você da Zona Oeste. São Raimundo, Compensa, Santo Antônio, aquele abraço especial. Obrigado pela audiência. Até já! Tchau! 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 O que é isso?